Mas o nosso maior tesouro tem que estar, aleluia, louvado seja Deus, em Jesus Cristo, aleluia. Ele é o ponto de Deus, aleluia, e o que Deus tem guardado em nosso coração. Louvado seja Deus, aleluia. Versículo 21 diz, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. E diz também que aprendeu do corpo como agora, e só se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz, aleluia. Louvado seja Deus. Olhemos, aleluia, louvado seja Deus, para as coisas espirituais, aleluia. E vamos deixar, aleluia, fluir a licença do Espírito Santo em nossa vida, aleluia. Em nossos corações, aleluia, e só assim, aleluia, nós teremos, aleluia, louvado seja Deus, o amor de Cristo sobre nossa vida, aleluia. Não adianta nada pronunciar o Senhor, Senhor, aleluia, louvado seja Deus, Jesus Ele está comigo, aleluia. Se na hora, louvado seja Deus, se nós tivermos que fazer o bem, nós não pratiquemos o bem, pratiquemos o mal. Não adianta, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, nós dizemos que estamos, aleluia. No caminho certo, pedindo o Deus poderoso, disse Deus, aleluia, louvado seja Deus, quer algo da gente, uma bondade, aleluia. Até mesmo que ajudemos alguém, que não amigamos, aleluia, porque não se chama, aleluia, em nossos corações, aleluia, a bondade, aleluia. Louvado seja Deus, Senhor, aleluia. Aleluia, nós também estaremos negando, aleluia, atriz, aleluia. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tem pessoas que só, aleluia, fazem a obra de Deus pensando em riquezas materiais, impensos materiais, aleluia. Tem pessoas que é apegadas à cor dos materiais, aleluia, e as filhas do ácido que sigam no plano, aleluia. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, aleluia, servindo a Deus, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia, de maneira que venha a agradar o Senhor. Tem um papai na Bíblia que diz, aleluia, que um certo homem chegou para Jesus e disse, Senhor, mestre, o que temos que fazer com a realidade da vida eterna, aleluia. Louvado seja Deus, santos do Senhor. Esse era o manseiro de paridade, né? Jesus lhe disse, aleluia, louvado seja Deus, santos do Senhor. Glória a Deus, que é um homem de muitas férias, fortes e muitos bens, aleluia. Vá e vende tudo o que tu tens aos pobres, aleluia, siga-me, aleluia. Louvado seja Deus, santos do Senhor. E ele me falou, entristeceu, porque, aleluia, o seu coração estava voltado para a sua esquerda, e ali, aleluia, voltou pelo caminho triste, aleluia. Louvado seja Deus, santos do Senhor, como homem, entrambado pelo Senhor, né? Aleluia. Louvado seja Deus, muitas vezes, Deus fez tanta prova, e nós nos passamos nela. Louvado seja Deus, santos do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus, né? Por isso, Deus diz que não nos deixe cuidado com a nossa vida, pelo que é a vez de comer, aleluia, pelo que é a vez de beber. Nem quanto ao vosso corpo pelo que é a vez de vestir, não é a vida mais para o seu mantimento, não é a vida mais do que a vestimenta. Deixamos o Senhor fluir em nossa vida e o Espírito Santo ser conosco. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, no lugar do cifo de uma nova, a lei qualquer, onde ninguém jamais puder se imaginar. O criador de uma flor aportar Olhar, olhar e olhar O dia e o festeirão Todos os campos E o Senhor vosso Deus O dia e o festeirão Para nossa alegria 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 O criador de uma flor aportar Olhar, olhar e olhar O dia e o festeirão Todos os campos E o Senhor vosso Deus O dia e o festeirão Para nossa alegria Para nossa alegria Para nossa alegria Para nossa alegria Glória a Deus, aleluia, calma o Senhor e Deus, glória a Deus, glória a Deus, Deus pode pensar o nosso pastor, aleluia rica e poderosamente, glória a Deus, aleluia a Deus, ele falou conosco, glória a Deus, aleluia a todos os quadros tesouros no céu, glória a Deus, aleluia a Deus, porque lá, aleluia a ninguém, aleluia a nos roubar, aleluia, glória a nós não estamos todos na terra, porque na terra irá perecer, mas nós não estamos nos termos, porque o tesouro do céu já é, aleluia, já está garantido para cada um de nós, aleluia, glória a Deus, louvado o nome do Senhor poderoso, maravilhoso nas batalhas, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, louvado o nome do Senhor poderoso, maravilhoso, glória a Deus, aleluia.